Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a modelagem desse vestido aqui. É um vestido super simples de fazer, eu vou ensinar pra vocês passo a passo. Mas caso você não goste ou não queira fazer o molde desse vestido e de muitos outros, você pode ir na nossa loja que você vai encontrar esse e muitos outros modelos pra você fazer. Você vai comprar o molde e você vai poder fazer apenas a parte da costura, não é o máximo? Então, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o link da nossa loja, onde você vai encontrar esse modelo e muitos outros, tá? E nós temos também o vídeo de costura desse modelo. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo também, tá? Que nós já temos a costura. Olha só como ficou bonitinho, né? Ele já tá aí pronto. Então, eu vou deixar pra vocês que não é nesse canal aqui, é um outro canal que a gente tem agora, né? Que é nosso também, Modelagem Costura Objetiva, mas é um canal paralelo onde a gente tá colocando muitos vídeos de costura. Você pode se inscrever lá, né? E aí, você vai aproveitar e vai ver outros vídeos de costura que tem lá. Tem bastante vídeos lá, tá bom? Então, vamos lá que eu vou ensinar pra você hoje, passo a passo, como fazer o molde desse vestido, ok? Vamos, então, começar aqui a modelagem do nosso vestido. Como eu falei, ele é bem simples, bem fácil de fazer. Eu estou aqui com a nossa base de blusas soltas. Essa base de blusas soltas, né? A gente não tem ela aqui gratuita, a gente tem ela pra vender na nossa loja. Mas se você tiver aí uma base mais soltinha, sua, você pode fazer com ela também. Dá pra fazer com a nossa base de vestido, saias e blusas também. Só que a nossa base de vestido, saias e blusas, como ela é mais certinho no corpo, a gente tem que soltar na lateral, né? Eu já fiz alguns modelos aqui, assim, a gente tem que soltar mais na lateral, aumentar um centímetro, e pra ela ficar mais soltinha. E no caso, ela tem pence também, a nossa base, como ela é uma base justa, ela tem pence. Então, a gente teria que eliminar a pence de busto, eu acho que daria mais trabalho, né? Do que a gente fazer aqui com a nossa base de blusas soltas. Eu vou deixar na descrição aqui, o link, né, pra quem quiser adquirir essa base aqui, do tamanho 36 até o 54, tá? Ela vem com manga curta, manga longa, vem a versão aqui à frente sem pence, e vem à frente com pence também, caso você queira fazer algum modelo, né, que tenha pence, que tenha transferência, alguma coisa assim, aí ela já vem também. Dá pra você fazer vários modelos de blusas e de vestidinhos soltinhos assim também, tá? Então, eu uso ela bastante, que eu acho muito prático, né, muito fácil de fazer, já com ela, que a gente aumenta no comprimento, já tá soltinha, fica muito mais fácil, vai? Vamos fazer com ela, então. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é determinar o tamanho, o comprimento que eu vou querer fazer essa roupa, esse vestido. Aí, eu vou pegar minha fita métrica aqui, vou medir aqui do cantinho, né, até o comprimento que eu quero. Eu vou colocar 90 centímetros, porque eu acho que é um comprimento bom. Assim, sempre que eu faço um tamanho, eu tô fazendo aqui o 38, né, sempre que eu faço esse tamanho, eu gosto de colocar, que eu acho que é um comprimento assim, que fica bem legal. Eu vou colocar aqui, então, 90 centímetros. Depois que eu coloco 90 centímetros, eu venho aqui, ó, da linha de quadris pra baixo e vejo quanto que eu coloquei, ó. Daqui pra cá deu, olha, 30 centímetros, tá vendo? Então, eu vou aumentar aqui, daqui pra cá de novo 30 e embaixo também, na parte das costas, eu vou aumentar 30. Porque aí, fica igualzinho, né, não precisa de ficar medindo ali, ainda mais que tem um lado curvo aqui, né? Então, ó, eu venho daqui, marco 30 e já fica certinho, já tô com o comprimento que eu quero. Aqui eu vou passar um traço reto, né, que vai determinar o comprimento. E vou acabar de ligar essa linha aqui, ó, que é do meio, eu vou acabar de ligar essa linha aqui até aqui embaixo. Ó, eu venho, apoio a minha régua aqui e ligo até aqui embaixo. Aqui no caso, eu nem preciso de ligar essa linha aqui também, porque não tem necessidade, tá? Eu vou pegar aqui, ó, a mesma largura que tem no quadril, que aqui no caso deu 20 e, olha, quase 26. Então, eu vou colocar aqui, ó, quase 26, vou colocar, tá 25.8. Aqui também na parte da frente a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, na linha de quadril, é o mesmo tanto. Vou fazer a mesma coisa também, ó, ligo aqui até embaixo. Passo a linha reta aqui, que é o meu comprimento. E coloco aqui o comprimento, a largura, aliás, que eu marquei, ó. Quase 26. Vou ligar também aqui na lateral, tá? Aqui, ó. Dos dois lados. Eu vou sempre trabalhando frente e costa juntos pra ficar mais fácil, né? Pra gente não se perder, não deixar nada sem aumentar, sem fazer. Ó, então, prontinho. Já aumentei no comprimento. Já acabei de aumentar aqui, ó, tanto frente quanto costa. Essa pencezinha, gente, de cintura, a da frente a gente não vai utilizar. Não tem necessidade, tá? Porque ele é soltinho. Esse aqui, das costas, vai depender. Se você quiser ele mais acinturadinho, você pode costurar essa pence aqui. Mas, nesse caso, você vai precisar de um zíper. Porque ela vai ficar mais justinha na cintura. Quando você for vestir, né, passar pela cabeça, ele não vai... Você não vai conseguir vestir. Então, se você utilizar essa pence, você vai ter que colocar um zíper. Ou na lateral ou nas costas. Caso você queira ele mais soltinho, não precisa. Então, esse daqui é opcional. Vai depender de como que você quer que ele fica aí no seu corpo, certo? Aqui, agora, a gente vai fazer a manguinha, tá? O decote e a manguinha. A gente vai observar aqui na foto que ele tem um decotezinho, olha. Na frente, ele tem um decotezinho redondo, né? E na frente, ele é bem baixinho. Então, aqui, perto do pescoço, eu vou tirar três centímetros. Tanto na parte das costas, quanto na parte da frente, pra gente fazer o decotinho, ó. Vou tirar três centímetros aqui. E vou tirar três centímetros também no decote na parte da frente, ó. E vou... É, aqui eu vou abaixar... Ó, vamos ver mais ou menos quantos centímetros que tem daqui pra baixo. Eu acho que deve de ter uns sete centímetros. Eu vou abaixar sete centímetros. E aqui, eu vou fazer o decotinho redondo. Esse decotinho, eu posso fazer a mão livre. Eu posso utilizar aqui uma curvazinha, né? Ó, vou utilizar essa curva aqui. Não preciso, a curva, quando a gente vai fazer, a gente não precisa utilizar ela de uma vez só. Você pode colocar ela de várias vezes, duas, três vezes, não tem problema, tá? O importante é você fazer aqui o risco do jeito que você quer que ele fique, ó. Então, aqui, tá vendo? Eu quero que ele fique mais abertinho. Se eu quiser ele mais aqui, profundo um pouquinho, eu posso também, ó. Aumentar aqui um pouquinho, ó. Pra ele ficar mais arredondadinho, tá vendo? Então, você vai fazendo ele aqui do jeito que você achar que vai ficar melhor. Você pode cortar primeiro num TNT também e ver como que ficou pra depois você, né, terminar de fazer. Então, modelagem tem muito disso. A gente tem que testar, né? Às vezes a pessoa acha que a gente, por ter mais experiência, a gente já faz a modelagem e já tá tudo certo. Não, sempre tem que testar, tá bom? Aí, aqui agora, ó, eu vou baixar dois centímetros aqui atrás e vou fazer o decotinho, ó, da parte das costas. Então, aqui não precisa a gente fazer gota, porque esse decote vai passar na cabeça tranquilo, né? Aí, agora, a gente vai fazer o nosso, a nossa manguinha, né? Que ele tem uma manguinha japonesa, a gente vai fazer aqui a manguinha. É uma manguinha curtinha, né? Mas a gente vai fazer da seguinte forma. Olha, eu vou pegar aqui um... A minha régua, o meu esquadro. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar a minha régua aqui. Ela tá com o esquadro aqui nessa linha, tá vendo? E eu vou aumentar aqui, ó. De onde que eu fiz o decote, pra lá, reto, tá vendo, ó? Vou aumentar aqui, reto, tá? A parte da frente também é a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui tá o esquadro, tá vendo certinho, ó? Aqui tá a linha no esquadro e aqui tá a linha que é onde eu marquei o meu decote. Então, eu vou... Ó, é a partir daqui, tá, gente? Não liga daqui de cima, que senão vai descer muito o decote. Porque a gente vai fazer a nossa manguinha a partir daqui, tá? Aqui, agora, eu vou só colar um pedacinho de papel aqui pra gente fazer, desenhar a nossa manguinha, tá bom? Ó, então, agora, já preguei aqui o papel, né? Eu vou vir, vou... É, dá um... Vou prolongar essa linha aqui, ó, até mais embaixo. Tanto frente quanto costas, ó. Aí, eu vou fazer o seguinte, olha. Aqui, nessa parte do ombro... Gente, é... Tem dois jeitos da gente fazer essa manguinha aqui. Tem um jeito da gente fazer ela reto, igual tá aqui, tá? Que fica retinho aqui. Então, eu desço, ela vai ficar exatamente... O ombro vai ficar exatamente assim, reto. E tem um jeito que ela fica um pouquinho curvada. Eu prefiro, quando ela fica um pouquinho curvada, fazendo essa partezinha do ombro aqui... Porque eu acho que ela veste melhor no corpo, tá? Então, eu acho que aqui dá uma sentadinha, né? E a manga não fica tão alta aqui, tão puxando, sabe? Eu gosto de fazer dessa forma. Então, aqui, eu vou, ó... Aqui tá tudo retinho, né? Aqui, onde que é o ombro? Olha só, é... Deu três centímetros, tá vendo? Então, eu vou marcar aqui a metade. Ó, aqui é metade. Aqui é a mesma coisa, ó. Deu três centímetros, eu vou marcar a metade. E a gente vai vir com essa linha até aqui. Ó, nós vamos marcar até aqui, ó. Dos dois lados, onde deu um e meio. Eu vou marcar o comprimento que eu quero, né? Da manga. Vou pegar um esquadro aqui. Bom, então, aqui, baixei um e meio, né? E vou pegar um esquadro, vou ver o tamanho que eu quero da minha manguinha, tá? No caso aqui, eu vou ver o tanto, por exemplo, aqui, ó. Daqui pra baixo, mais ou menos o tanto que eu acho que deve de ter de manguinha. Eu acho que deve de ter uns doze centímetros, ó. Do ombro pra baixo, eu acho que deve de ter uns doze centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui doze centímetros, tá? Ó, da parte daqui, ó, de onde a gente marcou, que é o ombro, né? Pra baixo, doze centímetros. Nessa linha de baixo que a gente fez, tá? E aqui, eu vou colocar o meu esquadro. Vou terminar de ligar aqui, ó. E vou colocar o meu esquadro onde eu marquei aqui, ó. Tá vendo que aqui, logo aqui perto mesmo da cava, vai ficar pouquinho, né? Aqui em cima aqui fica mais, ó. Aqui eu vou colocar... Ó, doze centímetros que eu coloquei daqui pra baixo e coloquei o esquadro, né? Da cava pra baixo, eu vou colocar três centímetros. Ó, três centímetros. E aqui, eu vou terminar de chegar, ó. Com o esquadro também, eu vou... Ó, o esquadro vai ficar nessa linha aqui que eu coloquei, ó. Da manga, né? E aí, eu vou marcar aqui, ó, fazendo o cantinho, tá vendo? Ó, fazendo só esse cantinho aqui. E depois, aqui eu vou fazer uma curvinha, porque se a gente... A gente não pode fazer ele arredondado, a gente tem que fazer ele curvo. Aí, a curvinha eu vou fazer com esse aqui, ó. A partir daqui, tá vendo? Ó, os três centímetros foi pra cá, onde que eu marquei a pontinha da manga, né? E depois, eu fiz essa curvinha aqui pra encaixar. Eu posso fazer igual na parte das costas, tá? Ó. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou acabar de chegar a linha até aqui na frente. Vou marcar os doze centímetros, né? Daqui pra cá. Colocar o esquadro. Ó. Descer. Aqui, eu marco três centímetros. Coloco aqui. Marco só o cantinho. E ligo aqui. Ó, depois a gente vai marcar o... Colocar o da frente e costa igual, tá? Porque tá vendo que esse aqui parece que ficou mais rasinho? Na hora que a gente for cortar, a gente coloca os dois igual. Tá mais ou menos definida aqui a nossa manguinha. Só que aí, é como eu falei com vocês. Eu gosto sempre de dar um pouquinho, assim, uma voltinha aqui. Onde que é o ombro? Pra ela ficar mais bonitinha. Aqui, a gente já colocou, né? Colocou o esquadro. Mas aqui, ó. Onde que a gente colocou, eu vou aumentar 0,75. Metade de um e meio. 0,75 aqui. E 0,75 aqui. E aqui, eu vou fazer, ó. Vou ligar daqui. Vou até ligar com outra cor, pra vocês verem. Que esse daqui é só pra vestir melhor mesmo. Sabe? Encaixar melhor aqui no... É... No ombro. Aqui, eu vou vim daqui até aqui. E depois daqui até ali, ó. Depois, a gente dá uma arredondadinha aqui nessa parte. Pra ela não ficar esse biquinho. Aqui, a mesma coisa. Daqui, aqui. E daqui até no decote. Agora, a gente vai recortar isso aqui, tá? Eu vou recortar esse molde todo. Ah, um detalhe. Aqui embaixo, antes da gente recortar. Vamos conferir a questão da largura do quadril. Porque você... Tá vendo que ele é mais soltinho aqui? Ó, mais soltinho no quadril. Vocês... Gente, sempre que vocês estiverem fazendo modelagem, a gente tem que conferir muito as medidas, tá? Isso é uma coisa que, né? Eu vejo muita gente que não confere. E, às vezes, o molde dá errado por isso. Então, aqui, ó. Vamos ver. Aqui tá dando vinte e cinco... Vinte e seis, praticamente. Vamos fazer vinte e seis. Então, vinte e seis vezes dois vai dar cinquenta e dois vai dar... Vezes dois vai dar cento e quatro. Cento e quatro, no caso aqui da modelagem que eu tô fazendo... O quadril é cento e dois. Então, só tá tendo dois centímetros de folga. E eu não quero. Tá vendo que ele é um vestido bem soltinho? Então, eu vou aumentar porque eu quero ele mais soltinho. Tanto no quadril quanto embaixo, ó. Aí, aqui... Então, na linha de quadril, eu vou aumentar... Ó, se eu aumentar um centímetro, vai aumentar quatro. Porque um, dois, três, quatro. Porque é do outro lado também, né? Então, eu vou aumentar, na verdade, um e meio. Porque um e meio vai dar um total de seis centímetros. Eu prefiro seis, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui, na verdade, eu vou até aumentar dois. Porque aí, ele vai ficar um pouquinho mais soltinho. Aí, eu venho aqui, faço... Ligo, né? Daqui até embaixo. Aqui, você pode fazer uma bainha simples de um centímetro mesmo. Aqui, vou aumentar, então, ó. Pra ele ficar mais soltinho. E a gente vai ligar esse daqui no quadril. Ó, aqui eu vou aumentar na linha de quadril um e meio. E aqui embaixo, dois. Vamos passar aqui. Ó, e aqui, agora a gente vai ligar com a nossa curvazinha. Vamos ligar ele aqui na cintura, ó. Ele vai ficar mais soltinho no quadril e embaixo. Aqui. E aqui. E agora, eu vou recortar esse molde pra gente conferir ali em cima. Porque a gente vai ter que mexer ali no decote. A nossa base, ela tem uma queda de ombro, né? É sempre todas as bases que a gente faz, ela tem uma queda de ombro. Que é exatamente pra roupa não ficar puxando pra trás. Só que quando a gente faz essa manguinha e essa curvinha aqui. A gente não pode deixar essa queda grande. Porque senão, ela fica dando um tofo aqui, ó. Então, eu vou ter que recortar, colocar um em cima do outro, alfinetar, pra gente ver como que a gente vai ter que fazer aqui. Se a gente vai ter que colocar uma queda, ou seja, diminuir essa queda de ombro, tá? Vou recortar e vou explicar aqui pra vocês. Bom, então, aqui agora, já recortei, né? Vou colocar aqui, ó, um em cima do outro certinho aqui na lateral. Cintura com cintura. Olha, aqui eu vou ver se tá tudo certinho, tá? E eu posso já alinhar ele um com o outro aqui, deixar igual. Nessa parte aqui, ó. Tá? Aqui também, ó. Tá vendo que tá tudo certinho? Agora, aqui, no caso, vamos ver essa... Aqui, ó. Tem dois centímetros de queda de ombro. Então, não vai dar problema. Quando tem muita queda de ombro, se ficar bem grande, aí na hora que ele faz isso aqui, ele dá problema. Fica feio aqui, fica um tufo. Mas, no caso aqui, que tá só dois centímetros, não vai ter problema. Então, aqui tá tudo certinho, ó. Eu posso até vir aqui e alinhar isso aqui, ó. Pra ficar bem certinho, né? Igual um lado com o outro, ó. Aqui, porque vai ficar igual. Gente, na hora de fazer a bainha aqui da manga, vocês têm que aumentar papel, colocar a bainha que vocês querem. No caso, né? Se você for fazer uma bainha de um centímetro, dobrar, cortar o papel com ele dobrado, tá? Porque, senão, na hora que vocês for fazer a bainha, não dá certo. Ó, então, o nosso molde tá pronto. Tá vendo? Aqui vai tá tudo certinho. A gente só confere o ombro aqui pra ver se tá tudo do mesmo tamanzinho, se tá tudo certo. Ó, tá vendo? Tá certinho, ó. É só aumentar a margem de costura e fazer, tá bom? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. O nosso, que a gente já fez a costura, como eu falei com vocês, né? O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Aí, o que vocês vão fazer aqui? No decotinho, ó, você pode colocar viés, tá? Você pode colocar, fazer o acabamento aqui em viés. Aqui, ó, é uma bainha normal, mas só que você tem que aumentar, né? Aumentar o papel aqui e dobrar pra dentro pra poder fazer a bainha, tá? No caso aqui, tá vendo essa voltinha? Que é essa voltinha aqui? Se você quiser, antes de passar o overlock, aqui no caso, ó, não tá... Não tá passando o overlock porque a gente explica a montagem da peça, né? E os acabamentos. Então, não tem necessidade de fazer isso aqui. Mas pra ela ficar bem bonitinha, você pode vir aqui, ó, e dar... Antes de passar o overlock, você dá uns piquezinhos, tá? Nessa voltinha aqui pra poder ficar, ó... Tá vendo que fica bem mais bonitinho? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, quando a gente dá o pique e quando não dá o pique. Olha só como é que fica, tá vendo, ó? Aqui fica aí, quando a gente dá o piquezinho, fica certinho. E quando você passar o overlock ali, vai dar tudo certinho também, tá? Ó, aqui. Tá vendo? Então, na descrição tem o linkzinho pra você assistir o vídeo de costura desse modelinho, né? E se inscrever no canal novo, que a gente tá colocando os vídeos de costura lá nesse canal novo, tá bom? Te espero lá. Espero que vocês tenham gostado da modelagem de hoje, né? Olha só como é que ficou. Que bonitinho. É simples, né? Agora, pro verão, olha que coisa mais linda. Muito simples, muito fácil. Você consegue. Olha aqui, tá vendo que como tá só dois centímetros? Olha só como é que ele vai ficar, tá vendo? E não fica... Não dá problema, não dá defeito. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo.